Já diz o ditado, quem casa quer casa, mas parece que de um ano pra cá tem mais gente querendo. O mercado imobiliário está aquecido. No início da pandemia, no ano passado, o mercado imobiliário passou por um momento de grande apreensão. Afinal de contas, exigia aí uma perspectiva de desaquecimento da economia e com isso queda no número de vendas de imóveis. Mas com o passar do tempo, que se percebeu, foi um aumento no número especificamente de casas, residências vendidas. Uma vez que a família passou a ficar mais em casa. Pessoas que moravam em apartamentos, por exemplo, de repente se viram ali pai, mãe, filhos, todo mundo em casa, trabalhando em casa, crianças estudando em casa, sem aquele espaço pra poderem inclusive brincar. E daí, iniciou-se um aquecimento no mercado de residências. Casas como essa aqui, por exemplo, que logo na entrada a gente vê, olha aqui, o escritório montado. A pessoa que antes saía de casa para ir ao trabalho, de repente se viu tendo que fazer isso em casa. E fazer num lugar pequeno, cheio de gente, com as crianças passando ali, fica mais complicado. Por isso, ambientes como este aqui, verdadeiros home offices dentro de casa, serão cada vez mais vistos. A taxa Selic está em um patamar baixo, favorável ao investimento imobiliário. Por isso, além de comprar casa para morar, muita gente tem visto no filão de negócios um bom caminho para aplicar o próprio dinheiro. O que o cliente viu? Ele comprar um flat, ele investir em um imóvel, para alugar, ele tem uma rentabilidade bem maior do que ele deixar o dinheiro dele em alguma aplicação. Então, isso assim, nós tivemos recentemente lançamentos de flats, de apartamentos dois quartos, três suítes também, próprio condomínio fechado de casas, que venderam tudo assim em um dia, em dois dias, em três dias. A Emanuela chegou em Goiânia em fevereiro do ano passado. Veio da Bahia com a família. Foram morar no AP. Agora querem morar numa casa. Por todo esse período que nós estamos passando, de pandemia e a necessidade do isolamento, a nossa família é grande, né? Como posso ter três filhos, a minha secretária, o esposo. Então, vimos a necessidade de ter mais espaço, né? As crianças tendo aulas online. Então, cada criança precisa ter o seu espaço individual. Assim como eu, que trabalho de casa, e o meu esposo, né? Por não estar podendo viajar tanto. E ela tem gostado do que tem visto. Estamos encantados, né? Realmente é uma cidade digna de moradia, com tranquilidade, com qualidade de vida. E nos surpreendemos e vê o aquecimento do mercado imobiliário aqui. As opções hoje em dia são muitas e práticas. Dá até para montar a casa do jeito que o comprador quer. Essa fachada custa R$ 20.068. Você vai escolher se você quer os kits. Hoje, quais são? Kit gourmet, que é o kit churrasqueira. Custa R$ 10.498. O kit piscina, R$ 38.000. Alguns pontos importantes explicam a tendência. As pessoas agora resolveram, de fato, viver a vida com mais intensidade. Então, estão procurando imóveis que tenham varanda, que tenham, que seja o ar livre. Cresceram muito também a procura das famosas second homes, segunda moradia, que são, por exemplo, sítios de lazer. Teve uma procura bastante acentuada. Ele pensa que veio para ficar. O setor imobiliário está preparado para atender essa demanda. Os preços na nossa capital são muito atraentes. Goiânia, vale lembrar, que ainda tem o preço do metro quadrado dos mais baratos do Brasil. Então, isso quer dizer que há uma perspectiva de valorização bastante grande para aqueles que pretendem investir no mercado imobiliário. Goiânia, vale lembrar, que ainda tem o preço do metro quadrado dos mais baratos do Brasil.